salve salve amantes da simulação marcos urumão com vocês aqui mais uma vez começando lembrando né CD3 e-shop nesse mês de junho todos os seus ônibus com 40% de desconto basta usar o cupom ALBUS 40% DESC beleza basta usar isso e tá na mão desconto tá todos os ônibus beleza e vem coisa nova eles em breve por aí tá estamos aqui no site né que tá na descrição do vídeo também e aí a gente vem em categorias russas nós temos aí 25 produtos e o nosso dessa vez tá na primeira página né marcopolo paradiso g4 1400 multi chassi foi atualizado agora em abril é um mod remete muito mesmo lembra demais lá atrás a gente já usou o volvo leito e executivo agora vamos usar Scania leito e Scania executivo e depois por fim Mercedes né é muito legal esse carro é muito legal e o mapa é o mapa ORB um mapa exclusivo para ônibus né no momento ele está com a sua venda pausada mas basta ir em loja e clicar em comprar é favorecido ser Jonatas tá e você vai receber por e-mail todas as atualizações ok para cá então beleza mapa ORB e CD3D Shopping sucesso garantido vamos lá com essa brincadeira estamos em Patinga vamos para Teófili Otonio aí você vê a caracterização Scania né que gente viu seu ehkä um ele queira e stickers se você vai fazer hein bem E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.